Onde está ficando cá acima? Há moda nele meu aseher A lira caralho e pes 현 Onde está? Nós môôôs是的 Nós é mole naos nao Deus Este me doutes aro de reijos Meu deus é Halfordes Nós é mole nesse eu Amém. 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 Porque se nãoppõe a Asseyon Bonitvam, e ele anda no bairro que disse a Bobê que disse que ele não vai levar ele à casa, não vai levar ele ao redorado a terra. Ele não vai levar ele. Ele não vai levar ele que ele estava aqui, mas sua mente até a vida, tele. Ela vai levar ele para um redorado. Quem está ali no rosto? Ele vai levar os olhos juntos. Ele não vai levar ele a menino para ele. Ela estava ou a menina estava servindo para ele, Deus te abençoe meu pai. Eu amo tudo que ele faz. Deus te abençoe meu pai. 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 Eu descobri que há uma diferença. 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 A diferença entre Ibadon e Lagos é isso. Eu descobri que há uma diferença. 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 Eu descobri que há uma diferença.